Mais? Mais de hoje? É, na verdade é de ontem. O que era ontem? Ontem foi um... Aqui é de princesas. Não, ontem foi o dia das crianças. Hoje de manhã você ganhou o presente das princesas de chá. E agora? Agora é mais um presente do Natal. Não é Natal, é só o pacote do papel que é de Natal. Mas não é presente de Natal. Presente de Natal quem traz é o Papai Noel. Esse aqui é o presente de dia das crianças. Vai abrir? Vai, tira o casaco. Não, onde que tem a minha tia? Tá na sua cabeça caindo. Ajuda ela ali, Franco, pra começar. Tira a luva. Tentando ver qual é de quem. Esse aqui sabe de quem é? Esse aqui é da Dinha Nani. Ah, Dinha Nani. É. A minha pequena garrafei. Isso. Leva ali na sala pra... E eu sei que tem mais um. Mais um! Esse é da vovó. Vovó Ivaniza ou vovó Ivaniza? Ah, é. Esse é a vovó Ivaniza. Primeiro esse e depois daqui. Por que esse primeiro? Porque eu gosto muito da vovó Ivaniza também. Ah, entendi. E da Tia Nani também. Entendi. Mas eu não sei qual escolha. Entendi. Quer a Duna? Não, obrigada. Ai, eu acho que daqui. Já sei o que é. O que é? Ai, é a minha favorita da casa. Ai, é a minha favorita da casa. Que cozinha? A casa. Aqui a cozinha está. Ah! Que cozinha? É a cozinha da Barbie. Olha! E você, quando você faz isso... Olha aqui, vê até uma Barbie junto. Ah, olha. Já está esperando para abrir. Abre esse daqui primeiro. Você brinca. Vamos fazer outro vídeo, senão? É.